Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo do dia de análise técnica e gráfica no canal Milhão. Este dia feliz pela quarta vez consecutiva, quarto pregão consecutivo que IBOV vai pra cima nesse momento finalzinho do pregão dessa segunda-feira, valorizando 2,5% a 103.479 pontos. Vamos analisar hoje, Tube 4, as ações ordinárias de Itaú Unibanco, porque foi uma das maiores altas, uma das altas mais expressivas nesse dia, aliás, vamos passar pelas maiores altas nesse vídeo também, mas o fato é que escolhemos Tube 4 porque ela está valorizando, neste momento, 8,5%, cotada a R$ 27,68. Gostaríamos, então, de entender se ainda há oportunidade de entrada nas ações da Holding Itaú Unibanco e Tube 4. Você que está pela primeira vez aqui no canal Milhão, aqui falamos de Bolsa de Valores, falamos de análise técnica e gráfica, e todo dia tem vídeo novo aqui no canal sobre análise técnica e gráfica. Inscreva-se no canal, ative o sininho e dê aquela força pro canal Milhão. Bora pro vídeo, então, meus amigos. Vamos primeiramente para uma notícia interessante sobre IBOV de hoje, sobre movimentação das Bolsas de Valores Mundiais hoje, na sequência para as maiores altas dentro do índice IBOV de hoje, e depois a análise técnica e gráfica de Itube 4, as ações de Itaú Unibanco. Salve, salve, meus amigos do Milhão. Dia 9 de novembro de 2020, estamos indo para o nosso terceiro vídeo, e temos na tela o site advfn.com, quarto pregão consecutivo do mês de novembro, e IBOV subindo bastante hoje, neste momento aqui, finalzinho do pregão, 2,6% positivado, 103.547 pontos neste exato momento, por volta das 17 horas e 55 minutos. Muitas ações subindo, muitas ações chamam a atenção, a maior parte delas nós fizemos análise técnica recentemente, o canal é de Swing Trade, não é de Day Trade, já tem pessoas pedindo para refazer análise, mas de fato nós trabalhamos com Swing Trade, então a nossa análise vale entre um vídeo e outro, mais ou menos uma semana aí, justamente para ajudá-los a se posicionarem, e também a terem mais uma referência na vida de vocês com relação à Bolsa de Valores. Bom, meus amigos, escolhemos hoje Itube 4, dentre os expoentes de hoje, Itube 4 está chamando a atenção, é um banco que vem com tudo, e hoje Itube 4 está valorizando, neste momento aqui, 8,5%, isso nos faz querer entender um pouco mais essa ação no âmbito da análise gráfica e técnica. Mas de fato os expoentes hoje, vou citar alguns aqui, Azul 4 subindo quase 18%, aí nós temos Bradesco 9,8%, BR Malls, os shoppings 11,8% nesse momento, temos CVC Brasil com uma bela subida de 10,2%, GOLL4 20,1% nesse momento aqui, sensacional, não é? Lojas Renner 13,8%, E aí vai, meus amigos, esses são os maiores expoentes, aliás, Multiplan, Multi3 também, segmento de shopping center 14,1%, Petrobras, Pet3, Pet4, 10%, sensacional. Então, passando um pouquinho aqui sobre otimismo com vacina e eleições nos Estados Unidos, eu estava lendo esta notícia que acabou de sair no economia.ol.com.br, efeitos de divulgação de uma possível vacina, já com primeiros testes potenciais realizados, mostrando resultado na cura de Covid, mais ou menos de 90% de eficácia, e a eleição de Biden nos Estados Unidos com maioria republicana no Senado, e isso está pegando bem nas bolsas de valores. Pelos investidores acreditarem serem poucas as chances de mudanças expressivas de políticas econômicas nos próximos anos em função deste equilíbrio entre o presidente sendo um democrata e o Senado americano sendo, em sua maioria, republicana. Vamos então, amigos, à Itube 4. Fiz algumas marcações aqui. Tenho muito o que falar para vocês com relação à Itube 4, porque pesquei aqui muitas informações com relação à análise gráfica e técnica. Quero que vocês me acompanhem a partir de agora. Vamos do presente para o passado, então, tá? Neste momento subindo 8,5%, porém eu lembro que tem dois gaps aqui que foram abertos, e isso me preocupa um pouco porque a subida é puramente emocional, hein, amigos? Então eu não quero jogar baldes de água gelada em ninguém, porque tem muita gente posicionada e feliz, e tem que ficar feliz mesmo quando a ação sobe, só que nós aqui no Canal Milhão preferimos ações que subam gradualmente com descansos laterais, preferencialmente na forma de bandeira, retângulo ou mesmo flâmula, e não subida, contudo, na forma de gap. Será que eu estou errado, amigos? Vamos um pouquinho para trás aqui e vamos lembrar dessa subida aqui do mês de junho. Comecinho do mês de junho, subiu com um gap, dois gaps, e depois o que aconteceu? Corrigiu e lateralizou, ficou num zigue-zague retangular aqui, horizontal, lateralizado. De novo subindo, subindo com tudo, esperamos que de fato suba que suba, não é mesmo? Mas para eventuais novas entradas graficamente falando, eu apontaria uma possível entrada apenas no rompimento dessa linha azul aqui, na casa de 28,69, 28,71, 28 e na casa de 70 centavos, porque aí sim seria bem expressivo um pivô de alta no rompimento dessa máxima aqui, que é uma região de resistência, e aí sim mirando o alvo técnico de 34 e 32, um belo de um trade, então, com maior segurança, num eventual zigue-zague de alta dentro das premissas de Dow. Lá em cima tem outro alvo técnico, que não tem nenhum mal de nós mirarmos ele também, marquei com a linha preta horizontal 36 e 77. Mas, de fato, entrada para quem não entrou em tube 4 a partir de amanhã, por exemplo, um pouco preocupante, porque subiu com tudo, hein, amigos? Então é arriscado. Não estou falando que não tenha que entrar. Estou falando que, pelo âmbito da análise técnica e gráfica, é um pouco arriscado, um tanto arriscado, inclusive provando na tela aqui para você, que no passado recente subiu com gap e depois lateralizou e corrigiu e veio para baixo, hein? Então tem que tomar cuidado. Mas, de fato, outra importância que eu dou para esse gráfico aqui, entre a linha azul 28 e 69 e a linha vermelha 34 e 32, tem uma lei da análise técnica que diz o seguinte, caiu rápido, sobe rápido, subiu rápido, cai rápido. Vejam como esse papel despencou aqui entre a linha azul e a linha vermelha. Então o esperado é, a partir de um pivô de alta na linha azul, esse papel venha a subir com tudo na mesma amplitude aqui que nós observamos no mês de fevereiro, que foi a queda abrupta que teve dos papéis de tube 4 nas preferenciais de Itaú Unibanco Holding S.A. Amigos, chegou o volume, tem chegado o volume acima da média móvel exponencial, a ponto de fazer com que essa média móvel aponte para cima, e isso é ótimo, ok? Então não estou falando que o papel seja ruim, estou falando para termos atenção neste momento gráfico de Itube 4, porque, muito em breve, quem ainda não está posicionado, vai ser dado um sinal de entrada graficamente, e aí, de repente, vale a pena entrar com maior segurança, se de fato vocês curtem segurança nesse ano adverso que estamos vivendo, não é mesmo? Agora, se vocês querem entrar, está num viés de alta, com dois gaps de sombra formados, então é um pouco complexo, mas respeito a opinião de vocês, respeito a opinião de todo mundo, mas vamos lá então, amigos, eu vou plotar agora na tela os indicadores técnicos, começando com o OBV, saldo de volume. Esse indicador técnico é muito importante, ele está fazendo um zigue-zague de alta agora, é sensacional a movimentação dele, viu? Esse aqui, OBV, é bastante importante nós avaliarmos, porque ele que mede o acúmulo de volume, a chegada de investidores no papel Itube 4, então está ótimo, saiu do canal lateralizado, apontado para cima, num zigue-zague de alta, jóia então. Vamos para momentum agora, em Itube 4, as ações de Itaú Unibanco Holding. Eu esperava, sinceramente, o momentum, com um sinal mais expressivo, mas ele está caminhando muito próximo aqui da linha vermelha, que é a linha referencial de zero, que, aliás, é a linha indicador de sinal de entrada nele. Vejam que, recentemente, ele deu um sinal de entrada e depois ele veio para baixo, e agora, de fato, ele foi para cima, bateu na linha vermelha e subiu, então isso significa um sinal de compra, mas é o que eu acabei de comentar com vocês com relação à análise gráfica. Vamos analisar outros indicadores para maior segurança, indo agora para IFR. IFR está neutro neste momento aqui, aliás, ele não manda sinal de entrada, porém, ele indica exímia força compradora no papel, fruto do quê? Fruto dos gaps e fruto do candle de hoje, principalmente. Está indo lá para a região de sobrecompra, mas, para nós, não muda muita coisa. Para nós, não tem muito peso, porque ele não demarca divergência entre preço e indicador, então, vamos direto para dois antecipadores de tendência, MACD primeiramente, em YouTube 4, hein, meus amigos? Estamos, dessa vez, analisando YouTube 4, semana passada analisamos ITSA 4, mas hoje é YouTube 4. Eu tenho MACD na tela, vou dar um zoom para explicar alguns fatos a vocês. Como nós costumamos a falar nos nossos vídeos, nós aqui no Canal Milhão preferimos operar antecipações de tendência por grandes divergências no histograma MACD, principalmente quando ele reduz o tamanho das colunas aqui na porção negativa do indicador. E, dessa vez aqui, o sinal foi muito pequeno, vejam só que ele indicou, de fato, um sinal de compra antecipado na semana passada, foi na quarta-feira da semana passada, imagino que alguém tenha entrado por ele, mas o sinal de veras foi muito fraco, um sinal forte é tipo esse aqui, esse é um sinal forte que leva o preço até aqui em cima, para uma venda aqui em cima. Agora, aqui foi um sinal, de fato, fraco, não sei se algum dos amigos ou alguém inscrito no Canal Milhão entrou, por favor, se posicione, compartilhe conosco se você entrou, se você está feliz da vida em YouTube 4, mas dou uma dica a você, meu amigo, sobe já o stop loss para ir colocando no bolso parte do seu lucro, hein? Opte por subir o stop loss em YouTube 4, já colocando no bolso parte do lucro, porque isso é muito importante quando tem incidência de gaps, nós temos dois gaps recentes em YouTube 4, uma dica para vocês, hein? Vamos para estocástico agora em YouTube 4. Meus amigos, por incrível que pareça, o estocástico não deu sinal de entrada recente, ele está neutro, indo com as suas duas linhas lá para cima na região de sobrecompra, então por ele o fôlego de Tube 4 vai parar por aqui, hein, meus amigos? Então a gente tem que ficar esperto com a possibilidade de repicar aqui na linha azul o preço e voltar para baixo, ou mesmo lateralizar nos próximos dias. Pelo menos é a leitura que estou fazendo do estocástico que tanto nos ajuda nos nossos trades em swing trade, aliás, na maior parte das vezes certeiras, mas dessa vez os indicadores não estão apostando em YouTube 4, pelo que eu posso verificar. nesta análise técnica e gráfica deste dia 9 de novembro, segunda-feira, é aquele fato, né, amigos? Análise técnica e gráfica é uma fotografia de momento, nem sempre teremos os indicadores a nosso favor, nos mandando entrar quando os papéis sobem. Neste caso aqui até me surpreendeu porque os indicadores técnicos com relação a YouTube 4 estão mornos. Vocês concordam comigo? Eu achei muito morna a análise técnica, não me empolgou de fato os indicadores técnicos e aqui no Canal Milhão ponderamos pela entrada sempre embasada em pelo menos dois indicadores técnicos, mais análise gráfica e mais stop loss neste ano adverso tem que se proteger. Concordam comigo, meus amigos? Postem nos comentários quem entrou, quem está faturando de feliz da vida, manda aí um joinha para a gente aí e aí sobe o stop loss em YouTube 4, hein, amigo que está posicionado, fique esperto, confie com os dois pés atrás. Gratidão, meus amigos, até a próxima. Se não são inscritos no canal, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e sorte nessa semana, hein. Tomara que suba tudo, amigos. Tchau, tchau.